Aliano, mesmo assim deu certo o Pauloni, vem, domina, abre o jogo na canhota, Bruno se inunda, pode pintar, cruzamento no grande área, cruzamento no primeiro, Pauli, golaço! Gol do Fortaleza! Everton! Camisa número 11, na jogada bem tramada desde o lado direito, ela veio parar aqui do lado esquerdo, no cruzamento do Bruno, não foi um cruzamento, foi um passe, no pé do camisa número 11, Everton, que bateu de primeira, nem deixou ela tocar no chão, sem chances para o goleiro, que abre o marcador, o time menino!